E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bom, achei esse comentário aqui interessante e vim aqui responder algumas coisinhas que eu queria deixar bem claro aqui, ó. Quem escreveu pra mim foi a Lea Khan. Lea Khan. A Lea acabou de escrever pra mim. Ela escreveu assim, parabéns pelo 100k, né? Obrigada, Lea e todo mundo que tá aí comemorando, né, gente, junto comigo. A Lea comentou assim, ó. Ó, parabéns, mas estou curiosa. Quando você bloqueia alguém, o número abaixa? Ela tá falando o número de seguidores, gente. O número abaixa? Se abaixar, deixa de bloquear por uns dias. Lea, deixa eu te responder. Você sabe que essas pessoas que não gostam de mim, mesmo eu bloqueando elas, elas não se desinscrevem aqui desse canal, não, viu? Que eu já tenho, né? E você pode ver que quando alguém grava vídeo pra falar mal de mim, as pessoas que vão lá me difamar, elas sabem tudo de mim. Ou seja, mesmo elas não estando aqui, mais aqui, podendo comentar, estão aí, ó, acompanhando o vídeo. Esses dias, eu falei sobre negativos nos meus vídeos, e as pessoas foram lá, encheu o vídeo de dislike. Mal sabendo as pessoas que eu queria, era justamente isso mesmo, que elas fossem lá deixar o dislike delas, né? Inclusive, foi no outro vídeo que eu tinha citado, e foi lá também, deixar o dislike. É seguidor meu, raiz, que está fazendo isso? Não, é quem não gosta de mim. A partir do momento que uma pessoa já chega no canal da gente, chamando a gente de feia, falando que a gente é isso, falando que a gente é aquilo... É só ladeira abaixo. Essa pessoa não tem nada pra acrescentar no canal daquela pessoa que ela está chegando, né? E às vezes, é desagradável você ter que ficar respondendo sempre a mesma coisa, sabe? Sempre, sempre, tem dias que você acorda bem, você vai lá ler os comentários assim, tem gente logo cedo te avacalhando. Isso é ruim, porque não é todos os dias que você acorda bem, né? Aí, Lé, eu vou te falar, ontem eu bloqueei uma, né? Aquela moça que veio falar aqui do meu peso, né? Que isso, nossa, eu achei um absurdo. Eu acho uma tremenda falta de respeito você falar do corpo alheio. O corpo alheio não te diz respeito. Você não tem que falar nada do outro corpo. Cuida do seu corpo e da sua saúde. Esses tipos de comentários, gente, eu não tenho nenhum pingo de paciência. Ó, quem chega aqui no meu canal, vem falar de família. Se bem que parou, né? Depois que eu fiz aquele vídeo lá, né? Falando que eu não queria, eu não tive mais nem contato com eles. Ninguém me perguntou mais. Deixei tudo bem claro lá. Então, família. Obesidade. Autoescola. Esses assuntos eu já vou logo assim cortando. Acho que foi a Lena. Lena, que é uma seguidora minha aqui. Ela foi lá no meu direct do Instagram perguntar sobre autoescola, né? Mas acho que é a Lena mesmo. Ela é uma querida comigo, né? E eu falei assim, Lena, eu não quero nem ficar tocando nesse assunto. Nem toca nesse assunto comigo mais. Respondi ela numa boa, viu? Mas esses assuntos, gente, eu não quero nem comentar. Sabe assim? E quem fica insistindo nisso, eu bloqueio mesmo. Sabe? Bloqueio mesmo. Olha, comentário sobre o meu corpo. Meu corpo. Não vem, não. Não. Você vai falar disso com outra pessoa aqui no meu canal? Não. São coisas que eu não tolero. Então, o número pode descer quantas vezes o número quiser. Porque no final das contas, esse número aqui é pra inglês ver. Que vocês sabem que eu tenho poucas visualizações. E a gente só ganha com visualizações. O número é bom pra você ganhar placas. Mas a gente ganha dinheiro mesmo é com visualizações. Entendeu? Se as pessoas chegarem aqui nesse canal, vierem aqui com uma intenção de me ofender. E sabe o que essa criatura ainda disse? Que eu sou obrigada. É. Que eu sou obrigada, gente. A ficar tendo que aguentar as críticas em relação ao meu peso. Porque eu sou uma pessoa pública. Não sou obrigada não, querida. Não sou obrigada. Não é porque eu posto vídeo aqui na internet. Que dá o direito da pessoa entrar aqui e falar o que ela bem entende da minha vida. E que tá tudo bem, não. Não é assim, não. Você pensa no que você vai falar pra mim. Porque dependendo do que você vai falar pra mim, você vai ser bloqueado, sim. Bloqueado e bloqueada. Né? Aí no caso de ontem, eu bloqueei só essa criatura. Que fez comentários pra mim falando do meu peso. Gente, que absurdo. Que absurdo. Nossa, eu achei um completo, assim, absurdo. Nossa, acabou. Acabou com o resto da minha noite. Gente, toda vez é isso. Quando eu tô bem, quando eu tô feliz, quando eu tô alegre, que eu quero comemorar alguma coisa. Sempre aparece gente pra puxar o meu tapete, pra me colocar pra baixo. Pra falar que eu sou isso, pra falar que eu sou aquilo outro. Sempre vem aqui e me deixa triste. Não aceito e não tolero. Fui lá. Aí, né? Briguei lá com ela de noite. Essa pessoa que veio falar sobre mim, né? E aí, pra finalizar, falou assim que ia deixar um dislike no meu vídeo, porque essa é a forma baixa das pessoas, né? Se vingarem de mim. Só que as pessoas pensam que dislike em vídeo, gente, vai interferir de alguma forma. Não vai. Dislike é engajamento pra gente, viu? E aí, essa pessoa ontem, que eu bloqueei, falou assim que ia deixar um dislike no meu vídeo e que iria se desinscrever do meu canal. Aí, eu respondi pra ela, não, amore. Ela ficava falando que eu era amore. Amore. Eu respondi pra ela, não, amore. Você não entendeu, não, amore. Que eu vou te bloquear e eu bloqueei mesmo. E se chegar aqui com esses papinhos de corpo, esses papinhos cholo de corpo, eu bloqueio mesmo. E eu não quero saber, não. Não quero saber. Não vem com essas conversas pra cima de mim, porque se vier, eu vou bloquear mesmo. Entendeu? Então, é isso. Gente, números é números. O número cai hoje e amanhã eu já levanto ele de novo. Entendeu? Então, é isso. Tá? E os vídeos que eu já fiz de ontem pra hoje, já é pro meu número continuar levantando. E como tá levantando? Tá bom? Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui, estão acompanhando. Eu sou desse jeitinho aqui, sem tirar nem pôr. E eu não vou ficar refém dos outros, não, gente. De ficar deixando os outros entrar aqui e fazer esse canal aqui de Mãe Joana. Aqui não é canal da Mãe Joana, não. Aqui tem que respeitar quem tá aqui na frente do vídeo. Não é assim só porque eu posto vídeo, chegar aqui e escrever o que você quer, não, uai. O que que virou isso, então? Não, me respeita. Respeita como eu tô respeitando vocês. Né? Então não é assim, não. Viu, Lea? Lea Khan. Foi a Lea Khan que perguntou isso pra mim. Tá? Os nossos inimigos são os nossos maiores fãs. Que não pode comentar também. Aqui no meu canal. Que eu bloqueio. Tá bom? Então é isso. Já fiquei nervosa. Só de vir falar esses assuntos do meu corpo eu já fico nervosa. Ninguém gosta que fala de corpo e não vem me criticar não também. Tá? Tchau. Tchau.